Olá pessoal, a agenda dessa semana tem muita novidade. Você não pode perder, confira! Pra começar a agenda, o grupo Resplandecer sobe ao palco do Teatro Raul Cortez, na sexta-feira às 7 da noite. O grupo comemora 21 anos de carreira. A entrada é 1 kg de alimento não perecível. Também na sexta, mas no Teatro do Seste de Nova Iguaçu, o espetáculo A Giganteia promete fazer o público viajar em um mundo imaginário. A peça começa às 8 da noite e os ingressos custam R$ 8,00 a inteira e R$ 4,00 a meia. Espetáculos também queimados. No sábado e no domingo, acontece o Festiúper, no Teatro Metodista, a partir das 10 da manhã. O Festival Cristão e Social conta com peças adultos e infantis durante todo o dia. A entrada é gratuita. Para fechar o fim de semana, voltamos a Nova Iguaçu, onde no domingo, às 4 da tarde, na Praça do Skate, acontece a edição 1 da Batalha de Rima e Conhecimento. Válvula de escape, drop e MC Carioca farão Pocket Shows e a inscrição para a Batalha de MCs serão com uma hora de antecedência do evento. A agenda cultural dessa semana fica por aqui. Não se esqueçam de curtir o canal Unigran Rinho no Facebook e também baixar o aplicativo para Android Cultura BF. Tchau, tchau, até a próxima!